Bem-vindos ao podcast do blog do Rika Ribas, a posse de Joe Biden. Aqui na Europa há uma expectativa muito grande com a posse de Joe Biden. Trump atazandou a política internacional por quatro anos, inflou movimentos ultranacionalistas e deixou crias mundo afora, como Bolsonaro. Todo o processo eleitoral foi digno de um novelão, mas os norte-americanos deram o seu claro não para Trump, tanto nos votos com 81.283.485 votos, tanto no colegiado com 306 delegados. Mesmo assim, Biden terá o enorme desafio de apaziguar um país profundamente dividido. Trump não aceitou sua derrota e incentivou os seus simpatizantes a atacarem o Capitólio. A ação resultou no seu banimento das redes sociais, como Twitter ou Facebook. Mas isso não é, nem de longe, a solução. Um grupo importante de pessoas que não se sentem representadas. Isso se dá pelo vácuo criado na política, onde utilizou-se de discursos vazios e falta de ações. Na política, palavras bonitas podem ganhar eleições, mas não sustentam governo. Em tempos de pandemia, mostrou-se que governos devem tomar medidas baseadas na ciência. Somente ideologias não são suficientes. Medidas impopulares podem custar votos, como o lockdown, mas são necessárias, especialmente com mutação de vírus circulando. Para certos governos na América Latina, a poste de Joe Biden não pode ser considerada exatamente boa. Para quem colocarão suas culpas? Mesmo que estejamos passando por essa pandemia horrorosa, a ascensão de Joe Biden é um sopro de esperança. E como precisamos de esperança? Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de seguir o blog www.dricarribas.com. Muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, tchau, tchau!